Antes de prosseguir com esse vídeo, tem aqui uma mega promoção pra você. O cupom é NAÇÃOBRB020, tá? Pra você garantir presença, me encontrar lá no Camarote do Flamengo na Sapucaí. Os valores vão a partir de R$ 800,00. O camarote todo do Mengão, open bar, comida liberada. Vamos com tudo, é Camarote na Sapucaí. Camarote do Mengão, é? Não sabia? Pois é. Vem com a gente. O link tá aí no comentário fixado, também no chat fixado, junto aí com a Caravana do Haroldo, pra você conseguir o desconto usando o cupom NAÇÃOBRB020. Michael fez revelação a ex-funcionário do Flamengo. Também tivemos aí um bastidor sobre o Rogério Senne. Segurança do clube foi mudado do Ninho pra outro local porque comeu o frango do Rogério. A gente vai explicar isso e muito mais. Pedro Henrique, outras situações aí do mercado da bola. Jogador do Flamengo, né? Convocado. Pedro e companhia podendo voltar ao Marrocos, Tanger. Isso e muito mais com o oferecimento da Stake, né? Que chega aqui como uma das maiores do mundo no ramo. E convido você a utilizar o código promocional PAPARASSO.RN pra ter o primeiro jogo seguro. Lembrando que você tem que depositar a partir de R$ 50,00 no Pix. Ou fazer saque a partir de R$ 100,00. E que o primeiro jogo seguro é até R$ 150,00. Você pode escolher o esporte favorito. O que você quiser são os melhores odds do mercado. E eu também venho aqui avisar que a Recopa tá chegando e você pode garantir presença. Quero até agradecer todos que viajaram com a Caravana do Haroldo. Deram feedback positivo. Todo mundo muito bem atendido. A galera voltou já pro Rio de Janeiro. Chegou bem. A Isa também viajou com a Caravana do Haroldo. Cara, só elogio. É outra coisa a gente ficar com a cabeça tranquila. Poder colocar a cabeça no travesseiro sabendo que a gente tá anunciando uma empresa séria. A Caravana do Haroldo levou todo mundo, trouxe de volta. E pode levar você para a Recopa. Ainda dá tempo. E também você que é de fora do Rio e quer garantir presença com ingresso, camarote, tudo mais. Transfer. Você pode garantir procurando aí no WhatsApp, no comentário fixado. E também na descrição. O contato aí do WhatsApp do Marcos Pimenta e do Haroldo Couto em parceria com a Mug Events. Cara, sensacional. Ainda dá tempo. Bem, a gente chega aqui. Eu já vou chegar falando sobre essa situação aí envolvendo o Michael e também o Rogério Senne. Foi uma revelação que a gente teve aí por parte do João Mércio. Ele participou do Flow Esporte Clube, o programa que eu participei lá também. Mandar um abraço lá para o David Jones, para o Igor 3K. Então, ele falou, o João Mércio participou e ele falou sobre o Michael. Ultimamente, ele está muito feio, o Rizos. Meu Deus do céu. Mas aceito ele de volta no Flamengo. É aquilo. Não vou explanar o que a gente ficou conversando lá. Mas ele quer voltar, hein? É só ligar para ele. Mas não é isso só o Fla que está atrás dele. Mas não é isso só o Fla que está atrás dele, não. Avisando que não é só o Fla que está atrás dele, não. E aí, a gente sabe também que, além disso, o Michael teve outra declaração aí interessante que ele comentou com o João Mércio, que ele não entendeu como é que o Flamengo perdeu para o Aurilau e tudo mais. E aí, o João Mércio, conversando com ele, falou que faz parte do jogo. Nem o Michael conseguiu entender, que falou que o time estava muito desfalcado, que o jogador que fez os dois gols de pênalti costumava perder, estava perdendo sempre os pênaltis. Até o Michael comentou isso. Mas o João Mércio, então, empolgou a nação, falando que ele quer voltar para o Flamengo. Michael, revelação do João Mércio, quer voltar para o Flamengo. Eu vou também aproveitar aqui, já que a gente está falando do João, nessa entrevista para o Flow Esporte Clube, ele falou também sobre o Rogério Senna e uma história aí, no mínimo, intrigante, no mínimo, engraçada também, né? Ele falou o seguinte, olha só, com relação a uma situação que aconteceu do frango à parmegiana do Rogério Senna e também de como o Rogério Senna se comportava de madrugada. Olha aqui, vou pegar aqui o que ele falou, que eu achei muito interessante. Toda, olha só, toda a demissão era uma loucura. Comeram o frango do Rogério Senna. Ele deixava uma parmegiana no Ninho do Urubu. O Senna não, isso ele contou, ele já vai entrar numa outra. O Senna não dormia. Numa época, ele estava morando no CT, que é sensacional. Já dormi lá também. Mas, realmente, ele não dormia. Às três da manhã estava acordado, mas é muito gente boa. E numa dessas, querendo comer aquela fome da madrugada, deixou um frango à parmegiana para comer nessa madrugada e o segurança comeu. Ele ficou pé da vida. O cara foi transferido e nunca mais voltou ao Ninho do Urubu. O Flamengo é muito doido. Então, comeu o frango do Rogério Senna e não pode mais trabalhar no Ninho do Urubu. Não podia mais trabalhar no Ninho do Urubu porque o Rogério Senna pegou raiva. Comeu o parmegiana dele. Que loucura. O Rogério Senna, contra o Flamengo, ele que costumava comer uns franguinhos. Mas tudo bem. Paciência. Bem, passar para vocês aqui também, com relação à questão de Tanger no Marrocos, que eu falei que Pedro e companhia podem aí estar voltando ao Marrocos, ao estádio de Tanger, onde o Flamengo perdeu e ganhou. Perdeu a semifinal e ganhou a disputa de terceiro lugar. Então, na manhã desta quarta-feira, a CBF anunciou o primeiro compromisso oficial. Um jogo amistoso contra o time do Marrocos, que foi muito bem na Copa do Mundo. No dia 25 de março, no estádio IBN Batuta, o Grand State de Tanger, né? Então, a entidade informou também que Ramon Menezes, técnico da Seleção Sub-20, assumirá o comando de forma interina, enquanto o novo treinador ainda não é definido. O amistoso ocorrerá um dia antes do duelo de volta da semifinal do Carioca. Cara, é surreal isso. Caso a Ferdi não altere a data da partida, o Flamengo pode ser prejudicado com a perda de algum jogador, no caso, Pedro Everton Ribeiro, na reta final do Campeonato de Estado. É brincadeira! Amistoso no Marrocos e o Flamengo sendo prejudicado novamente por causa de um jogo em Tanger. É surreal. Passar para vocês a lista de relacionados. O Hugo Souza não foi relacionado porque sentiu dores no joelho. Foi poupado. Informação da nossa repórter Isabelle Costa. Também aí trazer a lista de relacionados para vocês. Com Ayrton Lucas, Davi Luiz, Arrascaeta, Diogo Alves, Everton Ribeiro, Eric Pulgar, Cebolinha, Fabrício Bruno Varela, Gabi Gerson, Marinho, Matheusão, Matheus Cunha, Matheus França, Matheus Gonçalves, Matheusinho Pablo, Pedro Rodrigo Caio Santos, Thiago Maia, Vidal e Wesley. Também o lateral direito que joga de ponta também. Então, esses são os relacionados do técnico Vitor Pereira para o jogo desta noite, 21 e 10, contra o Volta Redonda. Band e Band Esportes fazem a transmissão. O provável time do Flamengo. A gente já passou para vocês com o goleiro Santos. Deixa eu trazer certinho aqui para vocês. O goleiro Santos, o Varela, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas, Thiago Maia, Gerson Vidal no lugar do Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Pedro. O Gerson deve estar jogando então um pouco mais avançado, o Vidal um pouquinho mais recuado. Então, essa é a provável formação do Flamengo daqui a pouco, às 21 e 10. Daqui a pouco não, né? Falta muito ainda, né? Mas a gente já está trazendo aqui mais cedo para vocês. Também oito meses que nós estamos completando sem Bruno Henrique, exatamente hoje. E aí a gente sabe que ele se lesionou aos 21 minutos do primeiro tempo na vitória de 2x0 sobre o Cuiabá em 15 de junho de 2022, 12ª rodada do Brasileirão. Sofreu uma grave lesão multiligamentar. A gente nem podia imaginar que sem o Bruno Henrique a gente ia conquistar a Copa do Brasil e o Libertadores e conquistamos, né? Uma grave lesão multiligamentar no joelho direito e por isso precisou passar por duas cirurgias, né? Embora o Departamento Médico do Flamengo evite estipular datas, a expectativa é que ele possa voltar aos gramados entre abril e junho. Eu acredito que é para maio e junho, tá, gente? E para acelerar a recuperação, ele abriu mão de alguns dias de suas férias para realizar o tratamento. O jogador vem sendo monitorado constantemente pelo Departamento Médico e pela Comissão Técnica do Clube. Inclusive, já voltou a realizar treinamentos com bola. Só para você ficar sabendo, antes de manter você atualizado, muita gente pode estar se perguntando como é que está o Bruno Henrique. E também falar para vocês que o nosso Lohan, de 16 anos, foi convocado para a seleção sub-17, uma das maiores promessas do Flamengo. Lá fora já estão de olho no Lohan. Ele que tem aí a multa recisória de 50 milhões de euros, cerca de 277 milhões de reais. Marcou seu primeiro gol profissional no empate 1x1 com o Bangu no Rio de Janeiro. tem contrato com o Flamengo até o meio de 2025. Então, o Lohan foi convocado para a seleção sub-17 e tem a tendência de se valorizar ainda mais. O Campeonato Carioca se aproxima da sua fase final, com Flamengo, Fluminense, Botafogo, Vasco, Volta Redonda e Bangu brigando diretamente pelas quatro vagas nas semifinais. E os clubes seguem sem saber o quanto receberão de premiação. Sabe por quê? A Fergie alega que, por conta de acordo comercial fechado apenas com Flamengo e Fluminense, a entidade só conseguirá premiar o vencedor e o vice se chegar a uma margem de lucro no acordo feito com os direitos de transmissão e com outras possíveis receitas extras. Com isso, caso realmente aconteça e tenha essas receitas, o valor será convertido em premiação para os clubes. Ou seja, não há garantia nenhuma de premiação no Campeonato Carioca. Mas é brincadeira, né? Surreal. A gente teve aí o jogador do Fluminense, emprestado pelo Fluminense, o John Kennedy, falando que tem alergia à camisa do Flamengo ao manto. Problema dele, problema dele. Tem muita gente que, inclusive, passou pelo Fluminense, como Gerson e Pedro, que estão aí realizando o sonho de continuar jogando no Flamengo. Ele que está atualmente aonde? No Ferroviária. Ferroviária. Respondendo aí seguidor sobre possível ido ao Flamengo. Está no Ferroviária, meu amigo. Quer falar do Flamengo? Ele está no Ferroviária e quer dizer que não tem o sonho de jogar no Flamengo. Que tem alergia. Cara, você é muito esperto mesmo, hein? Nossa, jogador profissional dizer que tem alergia da camisa do Flamengo. Nossa, como você é esperto, hein? Rapaz, é muito bom fechar uma porta, né? Que rapaz esperto. Olha, eu estou impressionado com a esperteza dele. Também, passar para vocês aqui. Acabou que eu não falei para vocês a outra declaração do Michael ao João Mércio, lá no Flow Esporte Clube. Ele falou o seguinte, olha aqui. O Rodrigo falou que não esperava que o Flamengo passasse. O Michael chegou para mim e depois ele falou, pô, mano, como vocês não passaram. A gente estava em crise. Time todo desfalcado, todo F. Nosso batedor de pênaltis perdeu três pênaltis esse ano e fez dois em vocês. Para tu ver como a parada é de confiança e de momento. Pois é, nem o Michael sabe como o Flamengo passou pelo Al-Rilau. Então, essa entrevista aí do João Mércio, ele trazendo algumas coisas interessantes. Eu tinha esquecido desse detalhe aqui. A ESPN trouxe uma matéria aqui que fala o seguinte, estatística do Flamengo de Vitor Pereira, que faz time sofrer muito mais do que com o Paulo Souza. Agora estão começando a ter muitas comparações do Vitor Pereira com o Paulo Souza. Impressionante. Olha só. A questão é a defesa que passa a gerar preocupação, principalmente depois dos resultados da Supercopa e do Mundial. Nos sete primeiros jogos de VP, são dez gols sofridos, sendo quatro na derrota do Palmeiras, três ao Rilau e mais dois na vitória do Aorres. Só nove foram... Só nove. Nove nesses três jogos. E o início conturbado começa a trazer na memória do torcedor roubo-nego outro treinador português, o Paulo Souza. Em suas sete primeiras partidas no comando do Flamengo, seu time sofreu metade dos gols sofridos até aqui pelo Vitor Pereira. Mesmo com alguns jogadores ainda mais contestados do que atualmente no setor. É, rapaz. Complicado, hein? O Paulo Souza ainda tinha números aí, estatística no setor defensivo, mais fortes, melhores do que a do Vitor Pereira. Que loucura isso. Meu Deus do céu. E vamos falar aqui agora desse desejo antigo do Flamengo, que é o Pedro Henrique, né? Que está com a negociação de renovação travada lá no Inter, matéria que vem lá do Sul. E eles estão falando lá que, como um dos principais jogadores do Internacional, há uma preocupação. Porque essa renovação está realmente travada. E ele que chegou a ser artilheiro provisório do Campeonato Gaúcho, mesmo com o Soares disputando ali com ele. De acordo com o Juliano Machado, a renovação aí do Pedro Henrique está emperrada. O jogador quer permanecer no Inter e gostaria de resolver logo a situação, mas não foi procurado pela direção para novas conversas, tá? O atacante tem sido muito comentado aí como possibilidade de contratação do Flamengo. A indicação teria sido feita pelo Dorival Júnior, mas teria chegado a conversar com o jogador mais, depois da chegada do Vitor Pereira, parou de se falar um pouco nisso. O Pedro Henrique acabou ficando lá no Internacional. A situação segue aí nesse embrólio de renovação ou não. E a gente agora fica nessa expectativa, se pode ou não o Flamengo continuar insistindo aí na contratação do Pedro Henrique. Surge novamente como possibilidade, sempre que vem à tona essa questão de renovação emperrada, lembram do Flamengo, matéria que apareceu aqui para a gente, inclusive no mercado do futebol, no OneFootball. Eu vou passar para vocês que o lance trouxe aqui que uma correspondente na Espanha nega exaltação generalizada de Pedro do Flamengo no país. é impressionante, né? Durante o Redação Esporte TV, a apresentadora Joana de Assis citou essa matéria e perguntou ao repórter se a visão do periódico era compartilhada pela maioria dos espanhóis. O jornalista Fernando Calais, então, respondeu que, olha, eu vou ser muito sincero, não é desmerecendo... Ah, não, imagina, não é desmerecendo o Pedro. Mas não tem essa repercussão aqui. Pô, então os jornais estão malucos, né? Então a gente pegou matéria do Marca, matéria dos jornais na Espanha e o Pedro não tem essa repercussão toda. Os antes, às vezes eu acho que os antes ficam... Deve ser antes, não é possível, né? Ficam meio chateados, né? Ficam tristinhos quando os jogadores do Flamengo se destacam. Ele fala, sinceramente, a Europa não viu os jogos. Ninguém parou para ver o jogo do Flamengo. Nem da semifinal e nem da disputa do terceiro lugar. O cara está dizendo, então, que ninguém na Europa viu o Mundial de Clubes. Rapaz, impressionante, né? A que ponto chega? A que ponto chega a situação? Bem, eu convido... Meu provável placar hoje, lá em Volta Redonda, Mengão, 3x0. Vamos recuperar, vamos dar a volta por cima, mesmo com a saída do Everton Ribeiro, a entrada do Vidal. Vamos com tudo. Mengão, 3x0 hoje, para cima do Volta Redonda. E você, o que você acha? Comenta aqui, deixa o seu comentário. Qual o provável placar? Faz o comentário aí sobre também alguma outra notícia que a gente trouxe. Eu vou ler com muita satisfação. Convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado pela sua companhia. Saudações, Rubro Negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu, galera. Aquele abraço. Fui.